A CIDADE NO BRASIL Antes, mas o fato de não ser igual, não ser como antes, não deve te impedir de recomeçar, mesmo assim, medo de recomeçar, na tua vida Deus não tem medo de recomeçar, irmão, Deus gasta tempo com coisa pequena, tranquilo rapaz, Deus cuida de você meu irmão, ele é fiel, ele cuida de você, porque dele e por ele, Para ele são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL